Olá amigas, amigos do canal Marcos Lima Vamos fazer essa deliciosa torta de banana Então vamos aos ingredientes Eu tenho aqui uma xícara e meia de chá de açúcar refinado, pode ser cristal Tenho duas xícaras de chá aqui de farinha de trigo Uma colher de sopa de fermento em pó Aqui eu tenho margarina, 3 colheres de sopa derretida, 3 ovos Tenho aqui duas xícaras de chá de leite As nossas bananas, 5 bananas nanicas, vou descascá-las e fatiá-las E tem a minha assadeira que eu já untei e polvilhei com açúcar e canela Essa assadeira tem 28 por 18, ok? 28 por 18, tá? Estou passando a medida, mas você pode usar a assadeira, o refratário que você quiser Então vamos lá a essa primeira parte da receita Tenho a minha vasilha aqui, aqui minhas bananas estão fatiadas Eu vou colocar aqui a farinha A farinha na bacia Vou colocar aqui o nosso açúcar, ok? E vou colocar o fermento Então nós vamos misturar nessa primeira parte os ingredientes secos, ok? Então você aí mistura os ingredientes secos e reserva que nós vamos fazer agora a próxima mistura da nossa receita Então tenho aqui minha vasilha, eu vou colocar aqui a margarina, 3 colheres de sopa de margarina Vou colocar aqui os ovos Eu não bati os ovos aqui, mas se você já quiser colocar os ovos batidos, você já pode colocar Mistura aí bem a margarina, os ovos e também agora eu vou agregar aqui o nosso leite, ok? Então você vai misturar bem esses ingredientes Em reserve para nós começarmos agora a fazer a montagem da nossa torta de banana Então vamos lá a montagem Tenho a assadeira Com aquela farinha, aquela mistura das farinhas dos secos Nós vamos fazer uma camada na nossa assadeira Então peguei aqui, estou fazendo uma camada E agora, sobre essa camada que nós fizemos aqui Vamos distribuir bananas sobre elas Eu cortei as bananas assim, se você quiser cortar em rodelas, fique à sua vontade Então estou colocando aqui as bananas da nossa receita Lembrando você que não se inscreveu, se inscreva no canal Curta e compartilhe a nossa receita Coloquei as bananas, vamos fazer mais uma camada Com a nossa farinha, com a mistura das farinhas dos secos Coloquei as bananas, agora mais uma camada Então foram duas camadas de bananas que nós fizemos Coloque aí, ok? Terminando aqui Agora aquele líquido que nós misturamos Nós vamos colocar sobre a nossa torta de banana Isso mesmo, esse líquido agora você vai colocar aqui sobre a sua torta Você coloca devagar Ok? Não vai despejar de uma vez Porque aí você pode acabar estragando a sua receita Tá? E não é o nosso objetivo Então vai colocando aí devagar Todo esse líquido Aí você me fala assim Marcos, mas isso vai dar certo? Vai dar certo! E fica uma delícia essa nossa torta de banana Você pode fazer aí pra sua casa, pra sua família Todos vão gostar dessa delícia Sem contar que é muito saborosa Só mesmo você comendo pra saber que delícia é essa torta de banana Então vai distribuindo aí o líquido sobre a sua torta Sobre todo esse preparo da torta Como eu estou fazendo aqui Ok? Aí você já deixa aí uma faquinha reservada Pra eu te dar uma dica aí que você pode estar fazendo Aqui sobre a nossa torta O forno pode ser já o forno pré-aquecido Ok? Você pode já deixar seu forno pré-aquecendo Enquanto está fazendo a sua torta A montagem dela Então está aqui Eu vou pegar a minha faquinha E você vai fazendo esses furos Porque esses furos vão ajudar Esse líquido ir penetrando na massa da nossa torta Ok? E durante todo o processo que vai ficar lá assando no forno Esse líquido ele vai penetrando dentro da torta E vai se misturando E dá todo aquele sabor Aquela delícia que fica a nossa torta de banana Faça isso Leve ao forno Temperatura média Até dourar Gente A média de forno vai variar muito Dependendo aí do seu forno Ok? Então leve ao forno Até ficar douradinha A sua torta de banana Como a minha que você está vendo Olha como que ficou A minha gente Ficou em torno de uma hora e vinte minutos Tá bom? Mas depende muito do seu forno Eu deixei no forno médio Olha como ficou a nossa torta Deixa ela dar uma esfriadinha Tira ela do fogo Deixa ela dar uma esfriadinha Porque fica muito mais fácil de você manipular ela Tá? Então eu vou tirar aqui um pedaço Ela ainda tá um pouquinho morninha Tá de morno pra frio Mas eu quero mostrar pra você Essa delícia de torta de banana Que com certeza vai fazer sucesso Aí na sua casa Na sua família E aqueles que já fazem Sabem do que eu estou falando Porque é muito boa Essa nossa torta de banana Quero mostrar aqui pra você Como que ficou Olha que delícia Gente Eu espero que vocês gostem Façam e comentem Fica com Deus E tchau, tchau Gente Tchau 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 Tchau